Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada Deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Bato nesse cara, você sabe que você é vacilão E em questão de rios de rima, sabe que eu faço a divisão E hoje eu me estico, Manu, sabe que esse deck é o invento Pois meu conhecimento estica em gol do que te bater no talento Sei ao Blue, do 2 de P.O., de All Black Te ensinando como é que se faz rima, ganhando batalha ao noite De All Rap, esses moleques tão fracos, tão opaco pro saco Cê vai, tá fácil, pois não importa quanto tempo treina Sou All Might, não sou frágil, então pode vir no soco fraco Cê quer treinar de clima, One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caiu pra ninguém Ei, pode vir no soco fraco, não é desse, não entende de nada Ou pode falar de blitz, de duro não tem guarda, é tipo espada Trava, mano, pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco pra te bater, eu só vou no One Punch Man Não sei se eu não ganha, pois cê sabe que você não ganha Acho que você é B.B. bate e passa, nem se você fosse o Saitama Cê falou de One Punch Man, aqui não tem porrada, tô numa boa Tente, fique tício, pois no X1 cê chama pessoas Ei, pode vir no Saitama Se sua tia é dona do fliperama, cê volta pra cama Ou então se lixa, cê não ganha nenhuma Esse é o gordinho que vai pro Val, o famoso bota ficha Ei, é o cara que bota ficha pro cará que não tem dinheiro pra poder jogar Ah, 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 sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os cara que é dono de bola Pum, sabe, mano, que agora morei aqui na casa É o tipo de cara que pede e fala, vou levar bola pra casa Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro Ei, é o que você não achava, sabe que esse cara perde no instante Quando é duplinha ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante Isso é verdade, mas esse moleque se transforma em chocolate Pois sabe que isso é o conhecimento Transformo em chocolate pra ver se você tem talento Mas você não tem, pois sabe que eu sou verdadeiro Na rima VS hoje é diamante negro Mas você não pega meu mano, pois cê perde a trilha E fica inseguro, pois não passa de perdida Vou dedicar a calma e sou escroto Não é chocolate, mas quando o Dudu tá rimando ninguém pega o caroto Então, cê pode entregar a briga de novo Sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo Tem essa de Madimbu, cê marcou de besteira, sou Elvubu Magro, cinza e com olheira Duvido sempre andar, e agora Batu Ele é tão fraco que pra absorver pega o Dudu É tipo olheira, mano, mas cê sabe que eu não aturo Tipo Itacha, materaço e hoje eu queimo tudo Não sei se você pega É garoto, eu vim para vencer e hoje eu te foto Vamos, fote a Nestlé Bisnaga, só você que pega, não treme Eu fazendo izaname, cê chamou de estereme Pediu pra eu explicar o truque, como é que se faz Mas a chama do inferno nunca acaba, cê não é capaz Não fez o truque VS, veio e fez truque de mestre Mas sabe que na rima hoje você não sucede Você não é pedrela, mas sabe que tá fudido Pois hoje, parceiro, eu te deixo igual chocido Se passar programa de mágica na recorde, primeira tira Pois o seu truque de mestre no fundo é tudo mentira Eu não faço magia, a verdade é estática Sou um mago da rima, eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica, mano, mas cê tá fudido Mágica de verdade é na favela encontrar um pai visível Mas você não entende o seu mané Pode rima, meu mano, hoje cê só mete o pé Não é mágica, mano, eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos, pois a maioria é chá de sumiço Então, aprende o fruto, preto, tcharac Pois quem tá ensinando o truque é tudo mantra Realmente, treta pode ser legal, mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença, meu mano, por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip hop Então, mano, cê não vai entendendo, por isso você obsteve Agora vou seguir no conhecimento que na base nós a gente manteve Então, mano, não vai entendendo, por isso exala mais Eu posso até achar que eu gostei, mas mantive o meu lugar se fecha Achei que é a batalha no sangue, porque não teve no seu pisar nenhum ataque Mano, eu sou sobrinho de cozinheira, não tem essa de degustação na cozinha Cozinhamos crack Ei, eu vou dar um pouco de sangue, mas não se redima pela merda que cê fala Toda vez que eu olho no seu olho, você se perde todinho quando olho no minha bala Ei, olha no meu olho e não vê nada Levanta a mão pra cima, aqui é treta Mas, acho melhor botar a mão pra baixo Porque no final todo mundo dá mão pro capeta Ei, sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda, cirandinha Do dentro da batalha, aqui só te dá dedo Cala sua mão, a pedra dele, me mando Garanto que infelizmente a rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira Aproveita sua amiga e a conta panela Eu não mando namorar o afeto nesse frio Em questão de rima de coxada na batalha Quis MC formado na internet, mas quando eu tô no bicho não é à toa Cê não aprendeu na sua casa que não importa a gente venda Não importa o ingrediente Panela de barro é a que você me dá boa Não vou subir ou de cozinheira, que resposta? Acho que você que cozinhou eu comentei No final era bosta Não diga, não é bosta, mas já faço a bosta Por isso cê não se proclama Coincidência, a panela pode ser de barro Mas sua essência não veio da lama Essa é a luz, por isso pra mim você já é porco É, lama ou barro Você vem pra batalha com esse espírito de porco Quero um pedigador Uma sobremesa pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha O que importa é o que tem no prato É, tô, 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 tá pra lá Mas não importa os ingredientes Eu tô semelhancedente pra bater a provar Tá na sua boca, mano, eu tô ligado Infelizmente cê perde na rinha Eu prezo pelo rap E o importante não é isso É a rataria dominar a cozinha O que cê não tem que fazer do mano Na moral, você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você já deu tela azul Ei, não, sem tela azul Principalmente quando o bicho tá no bicho eu não paro Sabe que agora eu faço um estrago Mano, não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro, eu sou o preto Quero prato, mas quero Ei, tô, 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 tô Olha no meu olho quando eu tiver rimando Cê não tá rimando com criança Deixa o like, ativa o sininho Ativando o sininho e deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimassulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Cê é mais barato que margarina Mas é eficaz Tipo feijóis mais de 3 mil cópia Tá bom ou quer mais? Cadê? Não sei Enquanto nóis é disco a laser Esse menor é Blu-ray Chegou agora Nóis tá há muito tempo, nigga Então acho melhor Abaixa a cabeça na briga Cê é ninja E agora Dudu, tio, fios que escutam mano Todos homens redor brilha Cê tá se obuscando Você é ninja ou samurai? Mano, tá se escondendo Eu tô na guerra pronto te esperando Shuriken flaca, traz o que quiser Guerreiro é fortificado de armadura de pé Minha fé não protege, me rege no nada Enquanto cê me ataca, meu ódio é minha espada Então eu já cheguei no pódio E como todo preto fala, nada é mais forte que meu ódio Então pode vir armado com dentes, tridentes Ai, se não importa, meu mano, esse é um segredo Mas enquanto esses meninos tão se achando fodão Eu sou o próprio inverno e ele é só um cubinho de gelo Enquanto você ainda é o João de Paulo Me chamaram de tudo, pois eu sou João de Terra Preta Tudo cresce, nada perece E é por isso que eu ainda faço rima É por isso que eu ainda faço queixa E ainda boto pro S Então pode fazer que eu te falar Mas você só chegou no Rio de Janeiro Porque César tava pra te ajudar Mas isso não critica Por isso que é mais que certo Pois se você tava lá Foi o que você fez pra merecer o sucesso Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza Toda semana um estado novo Se você acha que eu fiz por alguém Explui sozinho porque eu volto e passo tudo de novo Eu nunca dependi de ninguém Na verdade meus amigos estavam lá comigo Pois eles eram meus amigos e só queriam me fazer o bem Até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu fui sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda Mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar Bem teus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha teus oito cordões Na batalha Olha o Dudu na batalha e eles gritam Lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita Lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam Lá vem derrota Chorando no Facebook mano, virou chacota Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat No tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo Com seu fã sub As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos nem barril de rap Moleque, pois seu barril é pequeno De chaves muda no beat O Dudu trouxe barris Mas é kit da MIT Olha a gasolina na rima Faltou petróleo no óleo Mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina Pra dar a subida O meu morro é foda Sobe no gás Ei Sabe que agora mano Você reparou Que o CH tentou dar um gás Mudou pra bateria O gasolina Isso aí é bateria No passado Fiz sua história de fracassado Mais rápida que esforçado Então Fiz ser conhecido Como um bom perdedor Então te bato de novo Isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode O quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo Quando é na roda Pois enquanto você pode Você não é capaz Tomando pau até hoje Eu sei que você pode mais Quem é meu aliado Demorou Pode ser o legado De um fracassado É de cara que corre perigo Vai pra SP e ganha o Santa Cruz Depois você fala comigo Vai falar nossa também Eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia Suave vai adiante Roda, muda, é F na RJ E leva o trato no TR RJ pode crer Mas eu fiz em uma semana Você demorou quatro meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei mas fiz com excelência Então liga pra tu Porque você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Sempre deixa o like Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasful HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rimasful HD Tamo junto É nóis Falou